Pessoal, você aí de casa, muito obrigado por me receber, meu nome é Alex Costa, estou com esse desafio, vocês vão ter que me aturar até o final do mês de setembro, porque a Márcia precisou descansar e ela vai curtir bastante para voltar com as energias recarregadas. Enquanto isso, eu estou aqui com vocês, trazendo informação, trazendo tudo aquilo que é bom e também o factual, aquilo que é informação na nossa cidade. Vem comigo, Leão. Leão, eu quero começar, você aí de casa, trazendo a seguinte informação. Um recadinho, abra o seu coração, deixe o seu coração respirar, porque é segunda-feira, tem gente que acorda mal-humorado na segunda-feira, não é verdade, Rui? Pessoal acorda mal-humorado na segunda-feira, não faça isso. Metalize coisas positivas, sabe por quê? Porque quando você atrai o positivo, as coisas tendem a dar certo de forma automática. Então, olha, pensa positivo e o positivo vai acontecer. Receba esse meu abraço, que tudo vai dar certo, beleza? E eu quero começar esse jornal de hoje com uma notícia, olha, escandalosa, escandalosa. Olha só, põe aqui na tela imagens de uma tentativa de assalto a um mercadinho. Olha só, esses funcionários fazem parte de uma empresa de depósito, né, de descarga de refrigerantes. Eles estavam fazendo o recarregamento do mercadinho. De repente, um assaltante aparece, dá bobeira e eles conseguem roubar a arma do criminoso. Olha só, percebam que esse rapaz moreno, que está agora mais ao fundo do vídeo, está com a arma na mão. A arma dispara acidentalmente, porque ele não tem manejo, ele não tem controle, ele não sabe mexer com uma arma de fogo. Olha que perigo, gente. Enquanto isso, os outros estão batendo no rapaz, tentando contê-lo. É uma situação muito ardilosa, uma situação muito constrangedora. A moça aqui, que provavelmente trabalha no mercadinho, também se esconde, olha, já pegou o telefone para ligar para a polícia. Já pegou o telefone, foi lá para fora e os caras continuam batendo nele. Vamos repetir o vídeo que eu quero mostrar para você aí de casa, com calma, o passo a passo dessa ocorrência. Vamos lá. O bandido está no controle nesse momento. Está no controle nesse momento, com a arma na mão. De repente ele dá bobeira, percebam que um outro funcionário está aqui por trás, ele dá bobeira, olha, pronto. A partir desse momento, ele perde a arma e os funcionários ficam no controle e começam a agredi-lo. Eu quero a sua opinião aí de casa. O que é que você acha dessa imagem? Você concorda com isso que está acontecendo? Você concorda em fazer a justiça pelas próprias mãos? O nosso número de telefone está na tela do agora e você também pode mandar mensagens pelo WhatsApp. Uma outra coisa que eu peço, entrem nas redes sociais da TV em Tempo pelo Facebook, porque lá nós vamos construir uma enquete e perguntar para você, concorda em fazer justiça com as próprias mãos? Se bem que aqui não é uma justiça com as próprias mãos, é a legítima defesa, né, gente? Gente, percebam que ele estava armado e o que os funcionários estão fazendo é tentar contê-lo. É tentar contê-lo, colocá-lo amarrado e ele continua se debatendo, reagindo porque ele quer fugir. É melhor que o cidadão de bem e saia preservado do que o bandido leve a melhor o dinheiro e a vida de uma pessoa, que é o que tem acontecido mais nesses últimos tempos. Depois vem esse cidadão branco aí, ó, de camisa branca, apega ele pelos pés, já ficam ali amarrando o rapaz. Ele já está todo ensanguentado. É uma situação que dá, assim, até uma certa agonia, não é? Eu não sei se... É para ter dó? É para ter dó, Ricardinho? Ou não? Eu tenho que ter dó? Eu acho que não, né? O cidadão, ele procurou essa situação, então ele está realmente se entregando a uma possibilidade de ser agredido. Então ele estava armado, pronto para atirar. Vocês viram que o revólver atirou. Então, antes ele do que nós. Essas são imagens que nós iniciamos o nosso programa de hoje. E temos também uma outra imagem que eu quero trazer para vocês aqui na tela, que mostra uma situação parecida, mas que dessa vez não houve tiro, não houve nada, mas há um sério risco. Leão, põe aqui, põe aqui na tela para a gente mostrar para vocês. É uma mulher, ela está clameando tranquilamente pela calçada. Ah, não, é outra situação, perdão. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Percebam, essa moça gorda, repete aqui, repete, coloca aí. Eu vou te chamar gorda mesmo, não me corrija. Coloca o vídeo do início, vamos lá. Pai, filhos, mamãe, de repente a senhora passa, ó, uma facada no rosto do loirinho. Ó, ela está com a faca e ela tenta de novo e depois tenta também atacar a moça. Está com uma faca na mão, ó. E depois ela vai fugindo, o pai vai atrás, rouba, chega a roubar, a tirar a faca da mão dela e ela tem uma outra faca na bolsa. Lembrando que isso aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, tá bom? Ó, reparem que o menininho é esfaqueado no rosto e no nariz e depois ela tenta também agredir a moça, uma menina mais velha, a irmã mais velha do garoto e tenta também agredir o pai. Gente, que situação! Você está caminhando tranquilamente na calçada. Aqui no centro de Manaus, faz de conta? Você está ali no centro de Manaus e de repente aparece uma louca, uma maluca, com uma faca, tira da bolsa e simplesmente ela quer, porque quer, ela achou, não, achei esse menino aqui em sul, pô, não sei o que é que deu na cabeça dessa mulher. Eu vou esfaquear e dá uma facada na cara do garoto, no rosto, na face. Nós temos a informação de uma agência de notícias dos Estados Unidos, de que esse rapaz sofreu um corte profundo na área do nariz e da bochecha, precisou passar por cirurgia e pode ficar com cicatriz. Gente, estamos falando de uma criança pelo tamanho aproximadamente 4 anos de idade, gente. O que deu na cabeça dessa senhora e a informação da senhora é que ela parece que ela está indo embora, mas depois ela foi reconhecida, identificada e pode responder por 10 anos de prisão. O estado da Georgia tem leis mais leves, é um estado liberal, mas se ela tivesse um estado pior, como o Texas, por exemplo, essa mulher poderia pegar, inclusive, prisão perpétua pelo dano que ela cometeu. Um detalhe interessante é que essa mulher, ó, ninguém sabe quem é, é uma cidadã. Eu estou aqui, eu não conheço o leão, leão, não te conheço. Tá bom? Não te conheço. Vou passar por você, essa câmera vai mostrar. Vem pra cá, leão, vem pra cá. Não te conheço. E eu vou agredir o leão agora, ó. Não conheço o leão, não. Facada na cara do leão. Simplesmente isso que ela fez, não foi? E é algo inaceitável, graças a Deus, essa mulher está presa, vai ser responsabilizada, a criança sofreu apenas os danos e vai se recuperar desse trauma, se Deus quiser. Vamos rezar por essa criança. Lembre-se, vocês podem entrar em contato com a nossa produção através do número que está na sua tela, 993276649, pelo WhatsApp, e também pelos números de telefone fixos. Mande sua mensagem, diga o que você está achando do programa. Mande também sugestões, informações sobre tudo o que você quer realmente trazer de informação pra gente. E agora, eu quero chamar você, nessa câmera aqui, a entrar agora no WhatsApp. Vamos mostrar o WhatsApp, é isso, produção? O WhatsApp, pra saber o que é que você está dizendo, o que é que você aí está interagindo com a gente sobre o primeiro vídeo. Olha, um cidadão aqui mandou, já tem o nome dele? Não. Diz assim, bom dia, meu amigo, era melhor que as pessoas tivessem matado do que ele matasse as pessoas. Bom, não vamos falar de morte aqui. Eu já, olha, eu na minha humilde opinião, não concordo em justiça com as próprias mãos. Eu concordo em legítima defesa, que foi o que a gente está vendo no vídeo. Isso é legítima defesa. Porque ele tentou agredir as pessoas, ele estava armado com uma arma em riste, ó, arma municiada, que ela tira sem querer, porque o cidadão que assumiu o comando da pistola, não sabia o manusear, por isso que ela atirou sozinha, tá bom? Então, foi legítima defesa. Eles tentam, de todas as formas, conter pra que esse criminoso não fuja. Tem mais informação de WhatsApp? Põe aqui na tela pra gente ver o que os nossos telespectadores estão comentando a respeito desse vídeo que nós abrimos o programa de hoje. Temos, Daniele, é uma situação assim que divide opiniões. Tem gente que concorda, de fato, de que deve bater, deve matar, mas não deve, gente. Se fizermos isso, estamos nos colocando na mesma posição do cidadão criminoso. Na mesma posição, no mesmo patamar. O patamar de criminoso, o patamar de ladrão, de assassino. Os dez, o que é que dizem os dez mandamentos? Tem um dos mandamentos que diz o seguinte. Não matarás. Olha, isso aí é desde a época de Moisés, tá? Tá certo? E não matarás. Se nós cumpríssemos os mandamentos que estão ali na Bíblia, você pode até nem acreditar na Bíblia. Mas olha como é interessante. Se nós cumpríssemos os mandamentos que estão ali na Bíblia, não é verdade, gente? Se nós cumpríssemos esses mandamentos, nós teríamos uma sociedade pacífica. Não teríamos problemas, não teríamos mortes, viveríamos no céu. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Não é verdade? Já temos resultado da enquete que eu quero compartilhar com você aí de casa. Vamos mostrar. A maior parte das pessoas concordam em fazer a justiça com as próprias mãos. Mas, gente, essa justiça com as próprias mãos que nós colocamos na nossa enquete está muito ampla. Que justiça com as próprias mãos é essa? Olha, continuam votando. Tem gente que discorda, já estão, de certa forma, concordando com o que eu estou falando aqui. Tá bom? E a votação, ela continua. Nós abrimos há seis minutos e as pessoas estão votando em tempo real. E daqui a pouquinho, nós vamos voltar com essa tela aqui para ver o resultado. Se as pessoas votaram mais em concordo ou em não concordo. Então, eu convido você a continuar votando que no próximo bloco, nós votamos com esse assunto, voltamos com esse vídeo e vamos compartilhar e continuar discorrendo sobre esse assunto. Combinado? Gente, vamos continuar com informações, tá bom? Olha, depois de 14 anos de violência e com três filhos, uma senhora chamada Elielsa de Melo, de 28 anos, criou coragem e deixou o marido agressor. A filha da Elielsa, se chama Elita, tem 10 anos de idade, tem paralisia cerebral e é cadeirante. Agora, o que a Elielsa tenta fazer? É criar os filhos sozinha. E tem mais uma coisa nessa história. Quem vai contar tudo para vocês é o repórter Luiz Rodrigues. Põe na tela para a gente ver. Nós estamos aqui no bairro do Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, para contar uma história da dona Elielsa Rodrigues. Ela foi casada com o seu Elinelson Lopes. E durante muito tempo eles construíram aí o relacionamento. Desde que ela tinha 14 anos de idade, ela já se relacionava com ele e eles moravam em Urucará. Tudo estava indo bem. Tiveram o primeiro filho, tiveram o segundo e a terceira, né, que teve aí uma paralisia cerebral. Ela é uma pessoa deficiente, mas que tem todo o carinho e amor da mãe e de todos os familiares. Só que um certo dia, o filho mais novo dela acabou tendo aí, né, uma situação complicada de saúde. Ele estava com suspeita de pedras na vesícula. E teve que vir a Manaus. Veio do interior do estado e veio para Manaus se tratar. E no momento que ele estava no tratamento, né, ela ficou sozinha em Urucará. E acabou que o marido dela acabou solicitando a presença dela para vir a Manaus para cuidar do filho. Foi quando ela trouxe as duas outras meninas, né, e chegou aqui em Manaus. Nós vamos conversar com a dona Eliel para contar mais sobre essa situação. Hoje vocês estão separados há um ano. Só que isso não é a pior situação que se encontra dentro desse relacionamento. Ele deixou você com os filhos, com a casa, mas sem dinheiro. Conta essa história para a gente. A gente está brigando nessa justiça, pedindo ajuda, né, para eu conseguir passar esse benefício o mais rápido possível para o meu nome, Bolsa Família. Porque tudo é ele que recebe. Eu dependo desse benefício, desse dinheiro para me pagar meu aluguel, a minha luz, as minhas contas. Comprar as coisas para ela que ela come. Eu fico mandando mensagem, não responde. Fico pedindo, implorando e até agora nada. Este homem nem sequer manda o valor total do benefício dela, né, que é um valor de quase 900 reais, é isso? É, 988. Ele nunca manda o devido certo. Ele manda às vezes 700, às vezes ele manda 600, 800 e nunca manda o valor certo. E ainda exige que eu faça o recibo de 988, porque esse dinheiro nunca chega em minhas mãos. Eu faço o que ele manda e as pessoas que estão me ajudando, as pessoas que dão fralda, me ajudam com dinheiro, 10, 20, para comprar o pão. Meu irmão tem me ajudado bastante, fez minha mudança, não cobra nada e me ajuda do que ele pode, mas só que ele tem também a família dele, né. Aqui é a geladeira, né, com os utensílios, tudo doação, ó. O pessoal vem, ajuda, né, doa comida, muitas das vezes a massa que a criança precisa, mas não é tudo, né, ela precisa de mais coisas. Vamos lá, vamos até o quarto ver a Uélita, né, a criança que é especial. Recentemente doaram um ar-condicionado aqui para ela, ó. Era só esse ventilador, era muito quente aqui, né, a neném especial, que precisa aqui, né, dos utensílios, precisa da fralda descartável, precisa aí de uma roupinha. Ela está sem cadeira, a cadeira já não serve para ela, a antiga cadeira dela, e não é uma cadeira barata, né, o valor, a senhora já tentou encontrar, de quanto é o valor? Ela ganhou, ela estava com 5 anos de idade, custou 5 mil reais na época, deram para ela, só que já está pequena para ela. Olha só a esperteza, Marcelo Asmar, o homem foi embora, levou toda a documentação do benefício de INSS, que na época ela não podia ter, porque ela era menor de idade, né, Então só ele poderia ter, né, as condições de estar no nome dele o benefício. Aí ele veio, trouxe, pediu para que ela venha para Manaus, ele voltou para Urucará, e lá ele está com todo o cartão, tudo para retirar o dinheiro, mas não quer repassar para ela. Ou seja, os filhos estão com ela, os três, ela precisa ter condições para criar a especial também, né, para pagar o aluguel, que tem toda uma despesa aqui, mas ele está em posse do benefício. E mais, ele quer renovar o benefício do Bolsa Família também, e ele está pedindo a documentação das crianças, só que ela não quer mandar com medo de que ele faça o mesmo que ele fez com o do INSS. O que entristece o coração da mãe é que todo mês ele manda mensagem ligando somente para saber dos benefícios, mas nunca para perguntar como estão os filhos. Só quero agradecer muito mesmo, agradecer a Deus por tudo isso, porque sem ele não seria nada, eu acho que eu já tinha desistido, abrido mão deles, entregado, mas eu acredito em Deus, eu confio em Deus, que tudo vai dar certo. Eu não sei quando essa justiça vai me ajudar, mas eu creio que logo, logo estará tudo em ordem. E a senhora mandou, né, entrou com uma ação, além da medida protetiva, para tentar trazer o benefício. Como é que está a situação na justiça? Nada ainda, nada resolvido ainda. Aí eu já fui lá, já fui lá e nada, o processo não vai para frente. Passou quanto tempo nesse casamento? Doze anos casada, sofrendo, apanhando, morando, dormindo fora de casa, sendo humilhada por ele. Então você que quiser ajudar, quiser doar fraldas, alimentos para essas crianças, para essa casa, né, o que a pessoa tem que fazer? A senhora tem seu número, a senhora pode disponibilizar aí? Tem, 9213-5919, é o número do meu irmão, porque eu não tenho celular. Meu celular, ele não está prestando, ele está travando, está todo esculhambado, que eu boto para ela ouvir louvor, e ela às vezes joga, bate, e eu estou sem celular, e é o número do meu irmão. Qual é o nome dele? Claudenor Melo Rodrigues. Essa história da dona Lielsa, vale ressaltar que a gente vê o crescimento, né, desse tipo de situação acontecendo, não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil. Casos de mulheres que sofrem na mão de homens, né, que muitas das vezes não conseguem sair de casa porque o homem não deixa. A dona Lielsa passou por isso. Teve dias em que ela teve que dormir fora de casa porque o marido a expulsou. Teve dias em que ela teve que aguentar calada, né, surras, momentos de tristeza, de angústia, mas hoje ela está aqui. E a única coisa que ela pede é a justiça, para que ela possa ter condições de criar os seus três filhos, né, os seus três filhos. A gente espera que as pessoas que estejam assistindo essa matéria possam se comover, possam tentar ajudar. O telefone é esse que está aparecendo aqui na sua tela, você vai falar com o irmão da dona Lielsa. E aí, se você puder ajudar, ajude de qualquer forma, com alimento, utensílios, ou até mesmo uma doação em um valor específico para ajudar a comprar a cadeirinha dessa neném. Olha aí, gente, se você de casa ficou sensibilizado com essa história, a história da dona Lielsa e também da Uelita, 10 aninhos, deficiente, paralisia cerebral, precisando de uma cadeira de rodas para poder se desenvolver normalmente, situações financeiras ali muito complicadas. Se você quer ajudar, entre em contato nesse número que está aparecendo agora na sua tela, é o contato para ajuda. Você vai falar pessoalmente com essa família, vai realmente colaborar, não somente com a cadeira de rodas, você pode ajudar com aquilo que você quiser. Você pode entrar em contato nesse número, inclusive falando com a nossa produção, você pode passar suas informações, seus dados, que nós iremos fazer uma ponte entre você e essa família, para que você possa ajudá-la e ela possa realmente ter mais qualidade de vida para a filha dela. É uma situação realmente muito complicada. Nós falamos agora há pouco com a delegada Joyce Coelho, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e ela falou que essa mãe, as pessoas que passam por essa situação, têm que procurar as autoridades para que finalmente esse caso seja esclarecido e possa se dar voz de prisão a esse cidadão, para que ele possa reverter o dinheiro. É obrigação dele passar o dinheiro de benefício para os filhos e não obter vantagem nessa situação. Nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Bárbara Mitoso. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a operação Exemplo, que busca cumprir mandados de busca e apreensão em nome de adolescentes suspeitos de envolvimento em atos infracionais. A Bárbara Mitoso já está com a delegada, vai entrar com a gente ao vivo trazendo detalhes dessa operação. Bárbara, é com você. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. É isso mesmo, Alex. Olha, essa operação foi deflagrada durante a madrugada, as primeiras horas da manhã. Foram 15 adolescentes apreendidos e eu estou aqui com a delegada titular da Delegacia Especializada em Atos, em apuração de atos infracionais, né, delegada Elisabeth de Paula. Fala, delegada. Como é que foi essa operação, como você estava falando anteriormente, vários mandados já são cumpridos, né, diariamente, mas essa operação teve uma demanda maior. Sim, diariamente. Toda semana a gente está com mandado de busca e apreensão, mesmo porque o nosso trabalho dentro da Delegacia Especializada não para. Todo dia tem apreensão. Essas apreensões é em parceria também com a Polícia Militar, que dá o suporte muito grande para a delegacia. Diante disso, como a gente estava com o número expressivo, achamos por bem deflagrar essa operação durante essa semana e dá continuidade também ao nosso trabalho junto à população, junto à comunidade. E, delegada, dentre esses adolescentes apreendidos, como foi falado, tem casos de roubo, tráfico de drogas, até homicídios. Sim, tem casos de roubo, sobretudo roubo. Nós tivemos cinco roubos, tivemos cinco tráficos, tivemos dano, tivemos estupro de vulnerável, um homicídio, que foi o caso do irmão que matou o outro em 2018 e agora o juiz sentenciou, esse rapaz vai dar guimar afeitosa. Enfim, é uma gama de atos infracionais que são praticados por esses menores em conflito com a lei. E, delegada, o que vai acontecer com esses menores agora? Então, eu tenho diversos mandados. Tem casos de mandados em que ele vai para o Dagmar Feitosa, eu tenho mandado para o Semiliberdade, eu tenho mandado, inclusive, para a apresentação ao juízo, que às vezes o juiz está faltando concluir o procedimento dele e o menor desaparece. Aí eu faço outro alerta. É aquela história que às vezes a gente ouve, se o menor fosse ausentar da cidade, tem que comunicar imediatamente, tem que comparecer. Sentença não, sentença não tem mais jeito, como eu falo, porque até então eles vêm a DEA e acham que nada vai acontecer, quando, na verdade, o procedimento está cada vez mais em trâmite e um dia vai vir a sentença, que pode ser condenatória. Então, delegada, não é porque é de menor que vai ficar impune, né? De forma alguma. Toda operação vem o pai e a mãe perguntando, dizendo que compareceu direitinho. Então, a questão não é comparecer, a questão é que lá no passado ele praticou um ato infracional e ele vai ter que responder por esse ato infracional. E aqueles que não foram encontrados, delegada? Como eu falo, nosso trabalho dentro da delegacia especializada não para. A gente vai continuar cumprindo o mandato de busca e apreensão. Essa foi só uma operação, mas semanalmente nós estamos cumprindo para tentar dar essa resposta à sociedade. Delegada, e o nome da operação é a Operação Exemplo. Tem um porquê desse nome? É o caráter educativo, né? Essa delegacia não deixa de ser uma delegacia social. O objetivo principal seria modificar as atividades desse menor, é que eles venham a dar um exemplo, inclusive mudando que a educação seja reformulada, que ele possa mudar a forma de pensar e ir para o outro lado, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda é menor de idade, porque virando maior já passa para o crime mesmo. Obrigada pelas informações, delegada. Então é isso, olha só, Alex, essa foi a Operação Exemplo, onde foi deflagrada desde as primeiras horas da manhã. O objetivo era cumprir 44 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos 15 mandatos, mas aí, como a delegada mesmo falou, vai continuar, o trabalho da polícia vai continuar. Volto com você, Estúdio. Bárbara, muito obrigado pelas informações. Mandados de apreensão, não é? Porque não pode ser dito prisão, já que são adolescentes. Não é o nome dessa delegada? Delegada Elizabeth, não é? Olha, parabéns pelo trabalho. Dá para ver na fisionomia dela que ela está muito cansada, ou seja, deu trabalho, acordaram cedo, foram atrás, mas porta em porta e conseguiram, Elizabeth de Paula, tem o nome completo, parabéns à senhora e à sua equipe por esse belíssimo trabalho, que busca punir e dar exemplo. Exemplo, que é o que muitos desses adolescentes hoje em dia não tiveram. Exemplo dentro de casa, exemplo para ser um homem, um homem de família, não conseguem cumprir esse exemplo, infelizmente. Mas o exemplo é dado agora nessa forma aí, na forma da lei. Infelizmente para eles, felizmente para nós, que agora estamos mais protegidos, não é isso? E olha, nós temos o Emerson Santos com um minuto oferta. Emerson está na Dialma Batista, é com você, amigo. Estou na tela, isso mesmo, ao vivo, diretamente da drogaria mais barata do Brasil, ultra popular. Olha, loja da Dialma funciona 24 horas, para você que está precisando comprar medicamentos, perfumaria, está precisando também ganhar uma casa e carro. Deixa eu falar para você aqui, dessa mega promoção, é claro, sua sorte é ultra. Rasga preço, é isso mesmo? É verdade, Emerson. A ultra popular tem essa excelente promoção, onde na qualquer compra que você fizer em perfumaria, a partir, independente do valor, você passa a concorrer a uma casa no valor de 300 mil reais e 20 carros. É aqui na ultra. Eu estou aqui na Dialma Batista agora, na sua loja, 24 horas. Vem com a gente, vem comprar, vem conferir. Vem conferir as promoções e as ofertas. Isso mesmo, bora comprar, bora economizar. Na tela, rasga preço. Ômega 3, ômega 3, continua 14,99. O homem queria aumentar, eu disse, não, o povo gosta desse preço, o povo merece esse preço. 14,99, gente. Minha vitamina C, meu paracetamol, 1,49. De 8,51, 1,40. Rasga o preço. Tem que rasgar, olha aí, está me testando, ó. 1,49. Bem mais. Minha vitamina C, 4,99 é vitamina C. Aqui, ó, vitamina C de 1 grama, sem açúcar, de 24. A concorrência vem de 13, 14 dias que é promoção, a nossa é 4,99. Gente, 4,99, essa eu deixo para você. E olha, gente, tem uma promoção aí que eu sorteio agora, dia 12. Dia 12, dia das crianças. Qualquer produto, comprou o produto para concorrer. Qualquer produto dessa ponta de gôndola aqui, você concorre a essa bicicletinha. Qualquer produto, você concorre, viu? No dia 12 de outubro, agora, dia das crianças, essa bicicleta aqui. E olha só, essa promoção é exclusiva dessa loja aqui da Djalma, né? Exatamente. Na Torquato também tem. É uma aqui e uma na Torquato, uma bicicletinha. Qualquer compra que você comprar, produtos que você comprar dessa linha aqui, você concorre. Vamos de oferta? Vamos! Continuando o Rasga Preços, senhoras e senhores, na tua segunda onda. Para você, é claro, aproveitar e economizar. Vamos lá! Dipirona. Dipirona continua na oferta. A concorrência vende. A quatro, cinco, seis reais. A minha, gente, um nove e nove. Dipirona, um nove e nove. Tá aqui, ó. Tá aqui ela, bem aqui. E tem mais, a última. A aerosol. Desdurante aerosol a partir de seis e noventa e nove. Monange aerosol a partir de seis e noventa e nove. Gente, vem conferir. Atenção, Zona Leste. Atenção, Fuxico. Tamo chegando, hein? Os primeiros trezentos. Compre, 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 compre. Isso mesmo! Ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil! Compre, compre. Alex, contigo. Valeu, Emerson. Obrigado. Quando eu tô doente, eu só procuro essa farmácia, porque é a melhor aqui de Manaus. E olha, temos mais informação ao vivo. Bárbara Mitoso volta a falar com a gente. Está agora com o secretário de segurança do Amazonas, Luiz Bonatis. Bárbara, é com você. Olá, Alex. Olha, nós voltamos a falar sobre a operação que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, né? Só que agora nós vamos falar com o secretário de segurança pública, Luiz Marbonatis. Secretário, essa operação é só mais uma, né? Da Secretaria de Segurança Pública. Várias outras operações a polícia vai estar sempre fazendo aí para combater a criminalidade no nosso estado. Sim, essa foi mais uma operação, essa denominada, exemplos, certo? Quando foram cumpridos os 44 mandados de busca e apreensão, desses 15, nós conseguimos fazer a apreensão imediata. Alguns outros, os pais ficaram de apresentar os menores, e os outros que nós não localizamos nem os pais, nós vamos continuar nas ruas buscando até que a gente possa encontrá-los. E a polícia continua na rua todo dia. Só que na Delegacia dos Atos Inflacionais já foram presos esse ano, foram 1.019 menores apreendidos. Sendo que desses, 900 e poucos são garotos, e menos de 10% são mulheres. As polícias continuam na rua, as delegacias especializadas, os DIPs de área continuam investigando, a Polícia Militar, a ROCAM, a Força Tática, as próprias viaturas de área das companhias estão realmente aí, todo mundo empenhado em dar tranquilidade para a nossa população. Secretário, o senhor acabou de falar que alguns pais se comprometeram em trazer esses adolescentes até a delegacia, caso isso não aconteça. O que vai acontecer? Eles assinaram um termo de compromisso de apresentar esses menores. Se não apresentarem, eles também são responsabilizados de acordo com a lei. Entendi. Secretário, e como o senhor falou, a polícia está na rua, tem alguma outra operação que a gente possa estar esperando? Sim, muitas operações, mas nós não podemos revelar nem dia nem hora. Mas outras operações já estão sendo, o trabalho de investigação está aí rodando, todas as polícias aí empenhadas em realmente levantar esses dados para que a gente possa retirar de circulação essas pessoas que estão incomodando a sociedade. Obrigada pelas informações, secretário. Então é isso, Alex. Olha só, a gente vai esperar aí outras operações da Secretaria de Segurança Pública e a gente vai continuar acompanhando as informações aqui na Delegacia Especializada em atos, em apuração de atos infracionais para saber se mais adolescentes vão ser apreendidos. Volto com você. Ok, Bárbara Mitoso. Obrigado a você, obrigado ao secretário de Segurança, Luiz Marbonatis, pelas informações. E olha, gente, no início do nosso programa nós mostramos aqui um vídeo que retrata um momento de legítima defesa, um assalto em que houve reação por parte dos funcionários que estavam descarregando refrigerantes. Observem aí na tela que o bandido da bobeira e um dos funcionários do caminhão conseguem tirar a arma da mão desse rapaz. São dois, né? Um segura o braço, o outro tira o revólver ou a pistola, não dá para identificar muito bem. São quatro pessoas contendo um criminoso apenas. E olha só a situação. A arma dispara acidentalmente e nós abrimos uma enquete aqui no início do nosso programa pedindo para você aí de casa participar. Concorda ou não concorda com legítima defesa? O número de telefone está aí na nossa tela, você pode também enviar opinião pelo WhatsApp, mas a nossa enquete lá no Facebook está bombando. Olha, 73% das pessoas que votaram dizem que sim, que concordam em fazer a justiça com as próprias mãos. Apenas 27% discordam, dizem que não é para fazer nada, que é para deixar o cidadão fugir. Olha, fugir eu não concordo. Vocês viram aqui nas imagens, é claríssimo. Ele está armado, a arma está municiada, ele pode atirar a qualquer momento e se não há uma interpelação, uma intervenção por parte desses cidadãos que vocês estão vendo aí em tela cheia agora nesse momento, simplesmente ele vai matar alguém, ele vai atingir alguém, porque ele está no controle. E esse tipo de cidadão não tem nada a perder. A gente sabe bem, todos os dias nós mostramos exemplos claros sobre isso. claros de pessoas que tentam assortem um assalto e acabam se dando bem, atirando em uma outra pessoa, atirando uma vida sem necessidade. Temos comentários aqui no Facebook, coloca na tela para a gente ler. O Mikael Souza Santana diz, eu concordo se for para a legítima defesa. Antes deles, do que as pessoas de bem, gente que trabalha dignamente. Muito interessante o seu comentário. Olha, se a polícia prende, não pode bater e no outro dia já está solto na rua. Isso foi a Joyce que falou. De fato, isso acontece. A polícia, inclusive, diz que esse trabalho que eles fazem é enxugar gelo, né? O Lisandro diz aqui, claro que sim, mas aqui embaixo, o Oliveira e a Mônica Samara dizem que depende. Ele não disse de que situação, mas depende, realmente depende do momento. Se você vir a possibilidade de reagir, a gente não dá esse conselho, realmente, para evitar a reação, mas, infelizmente, é preciso, muitas vezes, eles tomaram uma atitude. Foi isso que esses cidadãos tomaram. Dermilson, adianta mandar para o juiz soltar? É, é uma opinião. Willary Brito diz, não é justiça com as próprias mãos, é tratar bandido como ele trata o cidadão de bem. Olha isso. Willary, muito legal o seu comentário. O Renan Euléutério diz, leis que a população tem que fazer justiça, ou seja, ele critica o sistema penal do país, ele diz aqui um palavrão, que eu não gosto de dizer essas coisas, você sabe que eu sou uma pessoa fina, não vou dizer isso aqui, tá? Desculpa aí. O Anderson Vieira diz, eles não têm pena das pessoas, também tem que matar. Ah, tem gente assim que é bruto mesmo, tem que matar, tal, tal, tal. Calma, gente, não precisa matar. Só fazer o que fizeram ali, conter, deixar ele realmente de uma forma que não agrida ninguém, até a polícia chegar, eu acho que já é suficiente. Daqui a pouco a gente volta com essa enquete no nosso Facebook. Pode continuar respondendo, mandando o seu comentário, que nós vamos daqui a pouquinho trazer mais detalhes sobre isso. Combinado? E olha, vamos para mais informação policial. A polícia civil conseguiu prender um homem que estava sendo procurado pela autoria de crimes ocorridos em 2014, lá no município de Iranduba. Valdir Adriano tem as informações para a gente. Pois é, a prisão de Caio Vitor da Silva da Costa, o loiro, de 30 anos, aconteceu na tarde desta sexta-feira, em cumprimento de mandado de prisão pelos crimes de roubo e também estupro. O homem era procurado por autoridades de Iranduba, município que fica a 27 quilômetros em linha reta aqui da capital. Segundo informações da polícia civil, teria cometido um roubo e também estuprou a proprietária de uma casa de lá do município. Na época, ela tinha 36 anos. Esse crime foi em 2014 e o homem foi preso nesta sexta-feira em cumprimento de mandado de prisão, conforme já disse. Segundo informações levantadas pela polícia civil, ele roubou da casa dessa jovem de 36 anos, 4 celulares, 4 televisores, 1 computador, diversos aparelhos eletrônicos, além também da quantia de R$ 1.200. Depois de roubar toda essa materialidade da casa da vítima, ele ainda a trancou no banheiro, a amarrou e a estuprou. Desde 2014, esse homem era procurado pelas autoridades de Iranduba e agora a polícia civil, uma ação conjunta entre o 19º DIP aqui de Manaus e também a 31ª Delegacia Interativa de Polícia de lá de Iranduba, conseguiram botar as mãos nesse homem que agora foi preso e encaminhado até a 31ª DIP que funciona como unidade prisional lá no município de Iranduba. Volto com você. Obrigado, Valdir. Olha, mais uma prova de que a justiça tarda, mas não falha. Crimes de 2014. 2014 foi quando eu me formei. Olha só o tempo que faz. Faz muito tempo. E simplesmente a polícia, no seu encalço, na sua investigação, que às vezes é demorada, é difícil às vezes encontrar o criminoso, conseguiu localizar esse criminoso. Uma salva de palmas aí, Ricardinho, para a nossa polícia. Cadê? Ah, agora foi. E olha, o Valdir, o Valdir Adriano, completou, aliás, o aniversário ontem. Olha, foi uma chuva de comentários no nosso WhatsApp aqui da TV em Tempo. Olha, todo mundo desejando parabéns, dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Olha, cadê o nosso Valdir Adriano? Põe aqui o nosso querido repórter policial, o melhor repórter policial do Amazonas. Olha que homem lindo. Valdir Adriano, felicidades. Nós da TV em Tempo. Desejamos felicidade para você, desejamos todo o sucesso, toda a produção do Agora. Olha, mostra aqui, Leão. Toda a produção do Agora está ali, desejando parabéns para você. Dá tchau vocês aí da produção. Produção! Parabéns, Valdir Adriano, parabéns. Parabéns e que você seja muito feliz, muito bem sucedido e que o sucesso que já te acompanha venha cada dia a mais sobre a sua vida. É isso que nós, todos nós aqui desejamos para você. Viu, meu amigo? Temos mais informação? Podemos mudar de assunto, não é? Olha, presta atenção. Cena de cinema. Presta atenção. Conjunto Castanheira, Zona Leste de Manaus. Cena de cinema. Hollywood. Vocês já viram aqueles filmes? Pois é, põe aqui na tela, antes da gente colocar a reportagem no ar, eu vou colocar aqui as imagens. Isso aconteceu durante este final de semana. Uma mulher está caminhando na calçada, ela é abordada por um cidadão ali, suspeita em uma motocicleta. Ele pede para ela passar a bolsa. Ela reage. Ela continua reagindo, ele puxa o cabelo dela e ele a agride, tenta puxar a bolsa dela à força. Isso porque, segundo as informações da polícia, ela percebeu que ele não estaria armado. Percebam, ela está correndo, ela está gritando, aliás. Começa a chamar, a pedir por ajuda. Ela é jogada no chão, não solta a bolsa nem com a mexiga. E olha o que ela fez. Mesmo com o motociclista já sobre a moto, ela o puxa ou derruba da moto, continua gritando e é aí quando os vizinhos vêm ajudá-la. Olha, num ato de coragem, os vizinhos saem de casa, percebem essa mulher pedindo ajuda. O bandido está nervoso, muito nervoso, não consegue acionar a ignição da motocicleta e dá tempo ali daquele cidadão que percebe que o bandido não está armado, o render, tá certo? Agora reparem, não há agressão. Ele é rendido, tá certo? Sem agressão. Olha só que diferença, a diferença daquele outro caso que mostramos agora há pouco, da justiça com as próprias mãos. Que coragem, que coragem dessa mulher, minha gente. Não dá pra saber se o criminoso está armado. Não dá pra saber. Vocês estão vendo nas imagens que ele é contido, tá bom? Ele é contido, ó. É colocado ali, a polícia já foi acionada nesse momento aí, tá certo? Já está sendo acionada. E o suspeito preso é esse aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa reportagem completa aqui pra vocês na tela do agora. Mas vocês viram a diferença? A diferença de tratamento da primeira ocorrência pra essa. Não é completamente diferente? Será que não dá pra gente deixar a justiça fazer o seu papel? Acho que dá. Dá pra gente ter consciência, não é dar beijinho no bandido, não tô dizendo isso. Mas não precisa agredir o cidadão. A gente tá se igualando a um camarada desse, não vale a pena, tá bom? E olha, gente, temos informação ao vivo agora pra você de novo com a Bárbara Mitoso. A gente mostrou essa semana aqui o caso de um morador de rua que foi encontrado morto lá no prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro da capital. Pois é, a polícia conseguiu prender esse suspeito e a Bárbara Mitoso tem detalhes dessa prisão e fala com a gente agora ao vivo. Bárbara, você que sabe tudo de polícia, Bárbara, fala pra gente onde foi essa prisão, como essa prisão aconteceu. A Bárbara vai entrar na tela com a gente, Daniele. A Bárbara... Olá, Alex, olha só. Foi preso o homem suspeito de ter matado o morador de rua no prédio da Santa Casa, no antigo prédio da Santa Casa, no centro da cidade. O Elimar Santos Cabo, de 28 anos, foi preso por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária na última sexta-feira. A polícia investigou, interrogou o Elimar para poder saber a motivação do crime. Alex, nós vamos acompanhar com os policiais para poder saber essa motivação. Ele foi morto na última terça-feira, no dia 20, no interior do prédio da antiga Santa Casa. Alex, volto com você. Ok, Bárbara, obrigado pelas informações. É importante a gente dar esse respaldo para você aí de casa saber o que de fato aconteceu. Porque ficou o crime à mercê lá, a gente não sabe se houve punição ou não. Mas aqui no Agora você acompanha a ocorrência do início ao fim. Esse é o nosso compromisso com você aí de casa. E olha, a partir de hoje, a Rua Pará vai ser interditada no trecho entre as avenidas Constantino Nery e a de Jauma Batista. Lembra que aconteceu isso também com a João Valério? Pois é, isso para assegurar o avanço da obra do Complexo Viário ministro Roberto Campos, que está sendo executada pela Prefeitura de Manaus. É uma obra complexa que tem o objetivo aí de durar pelo menos 15 meses. A nossa repórter é onipresente, Bárbara Mitoso, esteve lá, acompanhou tudo de perto e vamos mostrar agora para você na tela do Agora. Põe no ar. Olá, Alex. Olha, eu estou bem no trecho da Rua Pará entre a avenida Constantino Nery e a avenida de Jauma Batista, onde está sendo interditada neste momento. A partir das 9 horas da manhã, na verdade, começou essa interdição. Funcionários da construtora que está responsável pela construção do Complexo Viário Roberto Campos já estão no local desde cedo já para poder colocar os tapumes, que são aquelas barreiras para que os carros não possam passar pela rua. Além disso, também agentes do Manaus Trans já estão no local para poder orientar os motoristas, orientar também os pedestres que passam por aqui todos os dias, que precisam acessar a Rua Pará. Além disso, funcionários do Manaus Trans também estão entregando alguns folhetinhos para explicar a importância dessa interdição, que é justamente, como eu falei anteriormente, a construção do Complexo Viário Roberto Campos, que deve ser entregue logo mais pela Prefeitura de Manaus. Agora, é o seguinte, quem precisa realmente acessar essa rua porque tem algum comércio ou é morador da rua, tem uma solução, a rua não vai ser completamente interditada, a pessoa pode acessar a Rua São Geraldo, que é uma rua antes da Rua Pará, e lá na Rua São Geraldo já vai acessar a Rua João Alfredo, que é a que eu vou mostrar para você já já. Olha, essa é a Rua João Alfredo, por onde as pessoas vão ter acesso à Rua Pará. Como você pode ver, os agentes de trânsito estão orientando as pessoas para poder informar sobre essa interdição, informar que vai poder sim ter acesso para a Djalma Batista, como você pode ver, o trânsito está fluindo normalmente e para quem mora ou tem comércio ou então é cliente de algum desses comércios aqui na Rua Pará, nesse trecho onde está interditado também vai poder passar pela Rua João Alfredo e acessar a Rua Pará. Volto com você. Ok, Bárbara, mais uma vez, obrigado. Olha, nós estamos com a equipe nesse momento ao vivo na Rua Pará. Eu queria pedir para você prestar atenção. Quem está lá é o Juliano Couto. A mudança no trânsito é inevitável e a gente vai voltar aqui na tela porque o Juliano já está posto. Juliano, situação por aí. Está difícil? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Olha, a gente já está aqui na Avenida Pará. Vou dar uma voltinha aqui com o nosso aparelho. Olha só, a avenida já foi interditada, a interdição aconteceu e por volta de nove horas da manhã mesmo como estava previsto e já aqui do outro lado da Avenida Constantino Neri a gente já está tendo aqui a colocação dos tapumes. Aqui atrás, a gente já percebe que está sendo colocado esse material para realmente não ter mais acesso aos veículos aos veículos aqui onde a gente está. A gente tem ali do outro lado agentes de trânsito que estão dando orientações aqui aos condutores que estão passando tanto pela Constantino Neri quanto também pela Avenida de Jaume Batista. Como a Bárbara falou aí na reportagem, quem precisar se deslocar entre Constantino Neri e de Jaume Batista vai precisar ter acesso lá pelo Boulevard Álvaro Maia porque por aqui pelos próximos 15 meses a gente vai ter essa interdição aqui da Avenida Pará em relação a Constantino Neri com a de Jaume Batista. Agora a gente está na parte de pico onde a gente tem um trânsito um pouco mais intenso mas até que nesse momento o trânsito está fluindo bem. Olha só, a gente percebe aqui os carros a gente para aqui porque tem um semáforo aqui próximo mas a gente tem agentes conduzindo aqui de forma ordeira o trânsito aqui na Avenida Constantino Neri a gente tem aqui os trabalhadores eu vou mostrar aqui para vocês também está na hora do almoço ainda há pouco tinha um pouco mais bastante trabalhadores era uma pausa agora por causa do almoço também são filhos de Deus precisam almoçar mas daqui a pouquinho retorno para tentar terminar esse trabalho ainda hoje é o trabalho dos tapumes tanto a parte da Constantino Neri e de Jaume Batista vai ter esse trabalho feito com os tapumes e logo mais na frente a gente tem aquela parte do entorno da de Jaume Batista que continua liberado para os motoristas. E olha só uma última informação a gente tem aqui um trabalho muito bonito feito pelo pessoal do trânsito em relação aos alunos que precisam atravessar aqui a faixa de pedestres tem um trabalho de educação no trânsito que é a faixa liberada para os alunos então toda vez que o aluno precisar chegar aqui na faixa para atravessar a faixa vai ter sempre um agente de trânsito para orientar quem precisar utilizar a faixa de pedestres Alex volto com você aí no estúdio. Legal Juliano Couto muito obrigado um ótimo dia para você uma iniciativa muito bonita até porque a vida está em primeiro lugar e a gente tem que valorizar o nosso pedestre eu vejo muitos motoristas aqui em Manaus gente me desculpem eu não sou daqui mas eu vejo muitos motoristas aqui de Manaus ainda pecando na questão do trato e do cuidado com quem está atravessando uma rua muitas vezes um carro para em determinada faixa a faixa principalmente da direita que é a que dá acesso para a pessoa atravessar e o motorista que vem atrás não para não respeita o risco de um atropelamento acontecer é altíssimo então vamos ter mais consciência mais paciência a gente já tem aquela aquele velho ditado da vovó de que a pressa é inimiga da perfeição já ouviu falar disso? Pois é imagine só se acontece um atropelamento uma fatalidade você simplesmente não vai chegar ao seu destino final você vai acabar tirando a vida de uma pessoa ou lesionando essa pessoa para o resto da vida e aí adiantou alguma coisa tanta pressa? não acho que não e olha a gente vai mudar de assunto vamos falar de coisa leve agora um projeto Juventude Católica em Ação realizou a quarta edição neste domingo a meta foi arrecadar fundos para missões em comunidades ribeirinhas os jovens adoradores de Cristo chegaram cedo a quarta edição da Juventude Católica em Ação foi iniciada com uma missa às oito horas da manhã a Giovana é voluntária no evento e conta que é grande a satisfação em poder fazer parte do movimento é o avivamento de Deus nos nossos corações é a presença de Deus em qualquer momento o objetivo é envolver os jovens para o evangelho a Juventude Católica ela hoje sobretudo no tempo que nós vivemos ela se expressa de muitas maneiras desde aquele que tem um cunho mais de uma vertente social de envolvimento nas questões sociais até aqueles que se dedicam exatamente a vida de oração a consagração mariana e este evento ele procura cada vez mais reunir todas essas diversas expressões como assim nós chamamos Bruno é missionário e veio de João Pessoa há três meses ele participou do evento pela primeira vez e aprovou e acredita no potencial jovem para o evangelho a juventude é a igreja do amanhã então é muito importante que a Arquidiocese de Manaus abraça esse evento chama, convida os jovens a vir participar de um momento como esse de um dia de oração iniciando com a Santa Missa para que esses jovens sejam os futuros adoradores que o Pai procura este ano o evento é em prol a missão Ribeirinha para alcançar jovens e também famílias no interior do estado a gente faz a parte social que é atendimentos médico o que a gente conseguir de parceria exames tudo o que a gente conseguir a gente vai levar roupas também cesta básica legal a iniciativa se você é uma dessas pessoas que gosta de ajudar você pode fazer também a sua parte é só procurar qualquer instituição de caridade fazer a sua doação porque esse tipo de gesto essa atitude salva vidas pode mudar a vida de uma família inteira é a mesma coisa de você doar sangue eu sou um doador de sangue você sabia que você doar uma bolsa de sangue você ajuda quatro pessoas pois é tudo aquilo que você faz para ajudar uma pessoa você pode estar salvando a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo olha gente você aí de casa está acompanhando agora está gostando espero que sim estou gostando muito de estar aqui com vocês aqui pela manhã nessa responsabilidade de assumir as férias jamais se elas mal olha não é moleza não eu quero pedir para você aí de casa entrar nesse telefone que está aqui na nossa tela o 993276649 mandar a sua mensagem para a gente a sua sugestão de pauta o que está acontecendo na sua comunidade está tudo certo por aí tem um buraco que nunca mais ajeitaram manda para a gente a nossa equipe de reportagem está à disposição para ir até o seu local até o seu bairro mostrar o problema e outra se você quiser também entrar em contato com a gente você pode entrar ao vivo mostrando o seu problema narrando a sua denúncia que nós vamos colocar isso aqui na tela do agora para você ficar realmente satisfeito porque a sua voz foi ouvida e é isso que a gente tenta fazer aqui com todos vocês aí de casa que a sua voz seja ouvida combinado a gente volta a falar agora de assunto policial a polícia civil deflagrou uma ação que resultou na prisão de dois homens no bairro Educandos na zona sul de Manaus quem fez essa reportagem foi o Tarcísio Leimer Leonardo Sampaio Farias de 20 anos e Mário Silva de 37 anos foram presos em flagrante durante a ação da polícia civil segundo a polícia Mário era responsável por guardar armamentos munição e recolher dinheiro da boca de fumo já Leonardo era responsável por distribuir drogas pelo bairro a gente trabalha intensifica os trabalhos em relação a esses confrontos desses traficantes dessas facções criminosas que estão atuando aqui na zona sul dentro desse desse objetivo nós passamos a levantar algumas informações da população fazer investigações e a partir disso surgiu essa notícia de que nesse beco que fica próxima feira da Panaí existe um indivíduo que tem uma função de uma espécie de gerente do tráfico ali e que fica responsável por guardar armamentos guardar armas munições e também recolher dinheiro de bocas de fumo a operação foi deflagrada pela polícia civil no bairro Educandos zona sul de Manaus com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo calibres 38 uma espingarda calibre 20 munições de calibres distintos além de carregadores de pistolas investigações iniciais revelaram que as armas eram usadas em homicídios o sistema de segurança a polícia civil está acompanhando e verificando esse ligeiro aumento desses homicídios nós estamos atuando de forma pontual então juntamente com a polícia militar e com as delegacias especializadas nós fizemos mais de 50 prisões e mais de 58 armas já foram apreendidas nessa ação que aqui na zona sul as prisões foram possíveis graças a colaboração da população a população confia no trabalho da polícia civil assim como confia no trabalho da polícia militar a população tem ajudado tem colaborado tem feito as denúncias tem procurado nossos policiais tem ligado para um 8-1 no sentido de fornecer elementos a fim da gente iniciar todas essas investigações os acusados já possuem passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas só corrigindo vocês viram aí que a reportagem foi da Débora Martins e não do Tassísio Lime como eu disse antes de chamar é lógico que foi um equívoco aqui da nossa produção desculpem e olha a gente segue falando de polícia na madrugada deste último domingo houve muito movimento várias ocorrências policiais entre elas a de um menor que foi apreendido com uma arma dinheiro e grande quantidade de drogas Gabriela Moreno pois é nós viemos aqui até o batalhão da Rocão para dar detalhes sobre as ocorrências da madrugada deste domingo a gente vai falar agora com o tenente que supervisou da área tenente em um desses casos um homem foi preso com porte de arma de uso restrito exatamente bom dia a todos durante patrulhamento pela zona sul da cidade nós recebemos uma informação de que havia um infrator portando uma arma de fogo naquela área da cidade e devido a isso as equipes se deslocaram até o local como é que foi toda essa ação o homem reagiu o homem estava numa laje num beco da zona sul da cidade no bairro do Crespo e tentou ser evadido do local quando viu as equipes se aproximando mas conseguimos lograr isso na abordagem como mesmo foi apreendido uma arma de fogo calibre 380 e uma porção de entorpecente a segunda ocorrência foi um menor preso isso exatamente a gente recebeu uma informação também que um menor de idade na zona norte da cidade estava realizando tráfico de entorpecente naquele local a equipe deslocou até o local e durante a abordagem além do entorpecente conseguiu também localizar uma arma de fogo o que acontece agora com apesar do menor ter sido apreendido encaminhado para delegacia especializada o outro suspeito que foi preso o que acontece com ele o maior infrator ele foi encaminhado para o DIP para realizar os procedimentos cabíveis e ele vai ser apresentado à justiça para a agência de custódia o menor infrator ele foi apresentado na delegacia especializada na DEI e lá vai ser tomada também as medidas cabíveis tenente muito obrigada pelas suas informações essas foram as ocorrências da madrugada deste domingo é gente a polícia não para a polícia está ativa trabalhando parabéns para mais esse resultado aqui que a gente acabou de mostrar para vocês menos armas menos munição menos criminoso nas ruas mais liberdade para o cidadão de bem e tem mais polícia uma adolescente de 15 anos de idade foi atingida por uma bala perdida no bairro Novo Aleixo zona norte de Manaus a Bárbara Mitosa acompanhou e traz para a gente agora o adolescente estava brincando em um campo de futebol na rua Perimetral no bairro Novo Aleixo quando começou um tiroteio e ele acabou sendo atingido na perna segundo informações de uma testemunha esses tiros eram destinados a traficantes pessoas que vendem drogas ali naquela região e também que constantemente tiroteios como esse acontecem no bairro a polícia civil investiga o caso e também tenta identificar os autores dos disparos volto com você ao estúdio ok Bárbara Mitoso muito obrigado pelas informações e você aí de casa vem comigo aqui na tela do agora nós iniciamos no programa de hoje uma enquete para falar sobre essa situação homens estão trabalhando normalmente e são intimidados por um criminoso armado de repente o criminoso que procura celular no bolso das vítimas é rendido por um dos funcionários que recebe o apoio dos outros reparem que a arma de fogo é tirada da mão do criminoso por esse rapaz mais escuro também eles estão todos de vermelho mas ele consegue tirar a arma e a arma dispara acidentalmente e aí ele pega a arma ao contrário e fica uma situação de nervosismo a dona do mercado ali está desesperada e eles começam a quebrar garrafas no suspeito e a gente iniciou uma enquete perguntando para você de casa você concorda em fazer justiça com as próprias mãos nosso facebook a enquete já está aberta eu queria convidar você aí de casa a acessar o facebook da tv em tempo e a votar por enquanto a nossa enquete está da seguinte forma 72% dos internautas concordam que isso deve ser feito justiça com as próprias mãos massacrar o criminoso e 28% discordam acham que é melhor conter o criminoso e só depois esperar a chegada da polícia e o encaminhamento desse suspeito para uma delegacia e posterior encaminhamento à justiça o que você acha? entra no nosso facebook porque agora nós vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta o agora volta já já a gente está de volta